Mas vamos lá, só vou dar a minha opinião sobre essa música de um grupo de K-pop chamado Luna. O nome da música é Jin Jin Dong. Let's go em 1, 2, 3. O nome da música é Jin Jin. O clube foi... O clube é o quê, meu Deus? O título da música foi traduzido porque, tipo, tem, tem, tem. É o som... É a forma como os coreanos escrevem o som do sino, né? De um sinalzinho tocando. E aí, como pro resto do mundo é, tipo, Jin Dong e tal, aí elas traduziram o título da música. E aí, como pro resto do mundo é? 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 Oh! Tchuuu, essa música é sua! Eu ainda estou em dúvida, essa é aquela famosa música que eu não consigo tirar uma conclusão final, se merece ir para minha playlist ou não. Logo depois de terminar de ouvir a primeira música, a primeira vez, então eu preciso de um pouquinho de tempo, eu gostei dessa vibe, eu gostei dessa energia e tal, mas eu achei a música meio padrão Luna. Essa é uma música com a cara do Luna. Então, eu preciso ouvir essa música com um pouquinho de calma, de novo, daqui a alguns dias, porque, sei lá, eu gostei, mas eu acho que não me conquistou ao ponto de eu querer colocar na minha playlist de K-Pop. E honestamente, desculpa falar assim, mas essa música é toda da Tchuuu.